Falando de moda, começando janeiro 2023 e vem aí muitas promoções. O mês de janeiro que é aquele mês que todo mundo já fica esperando os grandes descontos e eles acontecem aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, eu tô aqui com a Mames, que começa já trazendo, começa o ano com grandes descontos. Exatamente, depois de um dezembro tão bonito, tão alegre, tão cheio de luz, a gente entra em janeiro, que é o mês internacional das promoções. E os descontos vão até 50% em toda a loja, toda a loja com muitas peças e muitas opções. Exatamente, muitas opções, porque a Louvre, como multimarcas, ela tem muitas marcas, todas muito lindas, são escolhidas com muito critério, com muito carinho. Olha só, então a gente começa agora falando desse look, que é um biquíni maravilhoso, com a cintura alta, o top, você veja que ele é todo desenhado. O bacana dos biquínis e os maiôs da linha Boutique, é que eles são extremamente diferenciados, como este, por exemplo. Exatamente, Lelinha, parece mentira, mas em peças tão pequenas, as boas marcas conseguem fazer peças tão sofisticadas. Esse é um biquíni que vem bem transado, bem sofisticado, que tem argola, tem uma cintura mais alta e ainda você pode usar dos dois lados. Então a lycra é fantástica e você usa de um lado e do outro, tendo assim, em um biquíni, dois. E para compor uma sobreposição linda também da linha Resort. No outro look, a gente traz uma peça maravilhosa da Fórum, duas peças maravilhosas, o top com a calça, que faz também essa cara de praia de Resort. Exatamente, esse é um look da Fórum, trabalhado em tricoline de algodão, e veio muito, e veio muito forte, num estilo muito forte, essa questão do bustier, do cropped, de uma linha de pele aparecendo. Então é essa linha da Fórum, que é essa linha Verão, que cai muito bem em Ribeirão Preto. E tudo isso, e muito mais, você vai encontrar aqui na Louvre, que vai sempre de encontro ao que é melhor para você. A Louvre em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. A Louvre em Ribeirão Preto 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 A Louvre em Ribeirão Preto